A Polícia Federal faz um manifesto em todo o país pela reestruturação da carreira. Caso as tentativas sejam frustradas, uma greve da categoria não está descartada. Repórter Wesley Moraes. No primeiro dia útil de cada mês, a Polícia Federal realiza uma solenidade de hasteamento de bandeira. Hoje, os policiais federais aproveitaram esta data para fazer um ato pacífico. Eu vou conversar agora com o presidente do sindicato dos policiais federais aqui no Acre, o Franklin Albuquerque. Então, Franklin, a causa de vocês hoje aqui é a reestruturação da carreira? Exatamente, né? É uma luta nacional dos policiais federais que já se arrasta há mais de três anos e que no ano passado nós tivemos uma greve de mais de 60 dias e que agora nós estamos retomando, entendeu? As movimentações de virtude de que as negociações com o governo não andaram, não progrediram. Em relação a uma possível greve, você falou que há três anos a Polícia Federal, os agentes, os policiais vêm tentando essa negociação, mas até agora não chegou a nenhum consenso. É, exatamente. Não há consenso com o governo federal, infelizmente ele é irredutível, entendeu? Não nos apresentou nenhuma proposta minimamente aceitável e o que nós estamos pedindo é apenas o reconhecimento daquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia. Então, assim, hoje não é uma paralisação, é apenas um ato público demonstrando que nós ainda estamos na luta, nossa insatisfação, mas que se as negociações não progredirem, essas ações podem evoluir e para ações de paralisações e sim uma greve nacional. O que seria essa reestruturação da carreira? A reestruturação basicamente é pôr no papel, pôr em lei aquilo que os agentes, escrivantes e papiloscopistas já desenvolvem no seu dia a dia. Nós desenvolvemos atividades complexas, reconhecidas pelo MPOG, pelo Ministério do Planejamento como de nível superior, como coordenação, planejamento, elaboração de laudos e atividades de análise, então esse é o nosso dia a dia. Só que nós trabalhamos com base numa portaria defasada, ultrapassada de 1989. Então, o que nós queremos é que o governo federal apenas coloque no papel, em lei, aquilo que os policiais federais já fazem no seu dia a dia. Tá certo, muito obrigado pelas informações, presidente. Com imagens de Jair Alves, as Leis Moraes, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto